Mal doeu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Rancor eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebê, falei que ia me ligar e ligou Batalha da noite! Mike vs. LC 30 segundos, mas quer ver sangue nessa porra, certo? LC começa! Quem tá vivo nessa porra? Eu quero ver, eu quero ver! TAPE! Ai papai! Feliz pra caralho de estar nesse mic de novo, então vem todo mundo, eu quero pra cima Esse é o mic, mas eu sei que ele não faz o rap em glória O mic, o que você faz no mic é o que eu faço no mictório Pra mim você é muito fraco e é o que você faz no mictório E quando eu tô no mic, sem certeza não é hype, o que eu faço no mic é tipo Big Notorious Você tá ligado meu mano, vou te quebrando nesse beat, mas agora que eu calmo Acalmei, mas te matei, voltei meu mano As sete palmas eu te deixei no flow, guardei E as palmas não deram seu coração, guardo na mão Depois jogo no mal sapão, voirei Nesse beat de trap que eu brinco Com a sua cara, meu mano, eu grafito Porque eu faço rap, meu mano, não é igual você, pois meu rap é bonito Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ele falou o que faz no mictório, esse mano é muito escroto O que ele faz no mictório é manjar rola dos outros Tá ligado, posso acelerar meu mano, aqui no pique do Mbappé Você falou que meu mano, com esse mic agora você vai mijar Pode pegar o microfone e mijar, enquanto eu faço as mina mijar Agora na, voa, você vai pegar Você não tá nesse pique, você tá ligado meu mano O que eu vou fazer no freestyle aqui no trambique Até porque tá ligado, não verso, agora não se aprofunda Só cola quando tem premiação, você vai ganhar 500 Tapa na bunda Holy shit Vamos para a votação Para o no para cima do LZ Mike Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Mike Recomece, filho Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie R.O.P.E. 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 R.O.P.E.R. R.O.P.E. 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 R.O.P.R. cara de ser feio vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá barulho para as rimas do Mike L&C jurados 3, 2, 1 Mike próxima fase palmas para L&C também família